Quem tem a saída é o Nova Genação, Leandro? Está valendo, Tatio! É, rapaziada, último jogo da rodada. Vamos ver quem é que passa, quem é que fica, quem é que chora, quem é que dá risada. E eu vou falar um negócio pra você, é macha na boneca. Bora, bora! Já vai rodando a bola, vem o time do Nova Geração. A gente vai pegando e vai falando o nome do pessoal certinho. Aquele é o Bahia. Trabalhou, respirou, vai tocar a bola pelo meio e inverteu. Anderson. Já, só não falei os patrocínios. Bora! Já vai dar aquele tapa maroto, solta a voz, cara. Lembrando aqui que os patrocinadores do Nova Geração, Sol Internet, Rogerinho Transportes, Instituição e Desco. Beijo, chocolate, chocolates, beijo. Roberto Hertz, designer e Anderson Apolo, que foram os patrocinadores desse jogo do time do Nova Geração, Tato. É isso, rapaziada. Cara, equitas, o futebol imprevisível. Primeiro jogo transmitido. O desde moleque levando por 2 a 0. Toma o empate e sai nos pênaltis. Coisas do futebol, né? Mexeu errado. Aí não tem choro nem vela. Bate-cabeça foi pra cima, o técnico ajeitou, ajustou o meio de campo e levou nos pênaltis e foi... O barão acertou mesmo ali, né? Foi pra próxima fase. É. E agora vamos esperar. Bora! Meu Nova Geração já caiu ali, carequitas. E aí cai mais um favorito pra chegar na final. Cai mais um gigante. Primeira pautinha do jogo, Tato. Exatamente. Jogo parado ali, rapaziada. Obrigado você, fechada aí na página do programa Eu Quero Ver Gol. Vendo tudo o que acontece aqui na Várzea. E vem o Nova Geração. Jogou a bola pra dentro do Biel com a bola. Vai passando por todo mundo ali, carequitas. Goleiro do travado é o Bruno. Tá? Isso aí, número 1. Bruno. Antônio, o melhor zagueiro do mundo, ele falou. É, filhão. Aí o Zé não tá em dia não. O Zé tá sem forma. Thiago, roda a bola. Colocou na frente. Everton. Vai ali, foi travado, disputado. Vai colocar a bola no chão ali, rapaziada. Bita a bola, pegou. Vai passar por ele. É só lateral pro time do Nova Geração. Rá. Pediu a bola. Foi muito forte pra ele. Deu um pulo de foquinho ali. Não conseguiu achar nada. Já vem tocando a bola. Inverteu lá pelo outro lado o Zé. Tentou trabalhar. Vem de pé em pé ali o time do Travados. Rodou a bola. Caiu aqui no Ale. Ele deu um tapa e correu. Vamos esperar. Rogério. Inverteu pelo meio. Zé. Zé. Tá tentando. Já perdeu a bola, rapaziada. Bita. Inverteu. Colocou a bola pelo meio ali. Vem trabalhando ali, rapaziada. O time do Nova Geração. Molecada nova, hein, careca? Molecada nova e boa de bola, viu? É, rapaziada. Olha que invertida. Vamos ver o domínio. Tá em dia. Você tá maluco. Já colocou no chão. Bezão. Já vai carregando a bola, rapaziada. Chegou. Tira de qualquer maneira. Vai tá mais... O Duca. O Douglas ali. Ele tá com calma. Pode começar. E a rapaziada não tem mais... Eita, que invertida. Então foi essa aí, careca? Não sei, não. Isso aí vai pros melhores momentos, viu? Eita, já vou dar o replay. Isso vai pro pé louco do da rodada. Pé louco da rodada. Camisa 4, Douglas. Eita, Douglas. Não faz isso não. Olha aí. Aí o maltratou da bola. É. Rapaz. Vamos lá. Bola no chão. Não faz nada. Foi. Aqui é o Wallace e tal. Tá bom. Não, o Everton. O Everton. O Everton. O Everton. Jogo parado. Bora, família. 0 a 0. Travados e nova geração só é o comecinho do grande clássico. E eu agradeço você que tá aí fechado na página do programa. Eu quero pegar o torcida do Travados como sempre ali presente, carequinha. Presente. Torcida linda, né? Tá lá embaixo da árvore. Depois que a torcida do Travados voltou à árvore, criou até folha. Olha lá. Vai lá. Vai ser autorizado. Vai o time do Travados de cabeça. Foi falta. Tudo parado. O Antônio já subiu. Subiu lá no terceiro andar, hein? Ele é bom. Você viu? Grande Antônio. Ele falou que é o melhor zagueiro, hein? O time do Travados mais experiente, né, carequinha? Bem mais, só tem veterano aí. Só os veterano, né? Tigu, Antônio, Duca, Zé, Rodney, Du. Já tirou de cabeça. A bola vai pra lateral aqui. Quero ver a família que tá chegando aqui, rapaziada. O Adriano, nova geração, 2x0. O Fabiano Queiroz travado. 3x0, 2 gols do Duca. Tô aqui. O Cláudio também tá falando, rapaziada. As torcidas tudo em peso. Vamos esperar pra ver o que acontece. Bora. Já jogou de lado ali. Vem trabalhando o time do Travados, rapaziada. Lala inverteu. Lá pelo outro lado. A bola volta pra ele ali. Foi disputado. Bateu na mão. Jogo parado. E o programa Eu Quero Vergon na cobertura de tudo que acontece aqui, carequitas. Segue 2x0. 2x0. Vamos lá. Inverteu. Já colocou. Lá pelo outro lado. Olha que bolão que ele tentou colocar ali, rapaziada. Não conseguiu. E vai ali o nova geração sair de lado trabalhando. Vai dar um toque nela. Esse daí é o Anderson. Não deixou a bola passar muito ali, não. O Douglas já deu aquele bicão maroto. Coloca a bola na frente. Tá mais pro time do Travados. Duca. Mata a bola no peito. Escapou, rapaziada. Vem o time do Nova Geração. Vem descendo lá pelo lado direito. Vem trabalhando pelo meio agora. Jogou o Bahia, rapaziada. Vem de pé em pé. Tá mais pra zaga. Vai sair jogando o time do Travados. Aleph. Bola no chão. Tá tentando sair ali. Mas o Nova Geração apertando, rapaziada. Bahia. Vai tentar sair ali. Tirou o pé. Rodou. Olha que jogada desse moleque carequita. Já colocou a bola na frente. Anderson tá tentando. É, ele rodou a bola ali. As duas torcidas também. A torcida do Nova Geração. Tá ali na arquibancada. O sol deu aquela sumida, carequitas. O clima ficou bom ali pra jogar a bola agora, viu? Olha lá. Bola pra dentro do Bioco. Já colocou. Rá. Ele vai caminhando atrás dela. A marcação já chegou em cima dele, rapaziada. Vai tentar chegar o Duca ali. E deu um tapinha nela. Recuperou. Inverteu. Já colocou a bola na frente. Vem o time do Travados. Sobrou pro Bita. Vai sair jogando agora o Nova Geração. Bahia. Segurou a bola no meio ali. Quase perde ali. É perigoso. Deu um tapa de lado. Rá. Já dominou. Vai a bola pra cima. Ali é lateral. Segue 0 a 0. Família, um jogão de bola. Obrigado você aí acompanhando na página do programa Eu Quero Ver Gol. Bita. Tentou jogar o Rá ali. Sobrou pro Zé. Lala. Inverteu. Lá pro outro lado. Vai tentar sair ali na marcação. Mas o time do Travados não consegue sair aí. Viu, Leandrinho? Oi. O time do Travados pra sair tá difícil. Tá tomando sufoco, né, Tata? Se não sai de trás. Vai chegar aqui o Tigu. Coloca a bola no chão. Inverteu. Vai dar aquele tapa na marota ali, rapaziada. Vai passando por todo mundo. Olha o Toninho. A bola pegou e sobrou com ele sozinho. O Toninho que já vem várias temporadas aí jogando pro... Duas temporadas, né, carequinha? Já no gol do Nova Geração, né? Exatamente, Tata. Toruca é veterano também. Veterano. Vamos lá. Vê o time do Travados. Vai colocando a bola na frente. Tome lançamento, rapaziada. Vai pegar ali o Toninho. Vai sair com ele. Saiu jogando com o Bita. Bola de lado. Rá. Chegou o Tigu ali. Chegou. De ladrão tomou. E a bola sobra pro Anderson. Olha que bolão que ele inverteu. Lá pelo lado direito, rapaziada. Já colocou a bola no chão, Bezão. Ele pode ir pra cima da marcação. Já rabiscou. Ele é bom. Vem o time do Nova Geração. Caraquezas corrou. Colocou pela intermediária. Quero ver. Ele pode bater direto. Programa eu quero ver. Gol, Leandrinho. Toda terça-feira. Rádio Astral FM. 87,5. Tatio. É, filhão. O jogo tá bom. O jogo tá bom. Colocou. Colocou. Tá aí, ó. Colocou. Tá aí, ó. Só colocou o olhinho. Só esperar, família. Vem o time do Travados tentando sair. Tá pressionado o time do Travados, hein, Tatio? A marcação do Nova Geração tá em cima lá, né? Tá apertando. É difícil pro time do Travados conseguir sair ali. Molecada nova. Corre a laura. Já recuperou. Já colocou a bola na frente. Tá tentando. Pediu a falta. Recebeu. Solta a voz, careca. Vou falar da Wizard, tá? Tua maior escola de idiomas do mundo. São oito idiomas pra vocês comunicar em qualquer lugar do mundo. Matrícula sempre aberta. Você tem desconto na matrícula e na mensalidade. Avenida Carmine Gagnano, 77, Centro de Jandira. Avenida Brasil, 170, Jardim Rainha, Itapevi. Ruizola, Bela e Leonardo, número 36, 9, Itapevi. Telefone é 94786-6254 ou 940-25345. É o Wizard, a maior escola de idiomas do mundo. E lá vem a nova geração. Vamos lá, rapaziada. Gabiru, tá na bola. Ele vai chuveirar a bola lá pra dentro. Vamos ver. Vem o time do nova geração, rapaziada. Gabiru, já bateu a bola cruzada. Foi fraquinha. Tira ali o Zé de qualquer maneira. A bola vai sobrando. Vai cair no pé do Dudu. Chegou. A bola sobrou aqui, rapaziada. Vem o time do Travados. Tá ali tentando sair em alguma coisa. Não consegue. A zaga do nova geração, cara. Aqui tá sempre sobrando, bem compactada. É que o Travados tá muito recuado, né, Tato? Não tem ninguém pressionando aí a ponto da zaga cometer um erro. Então tá bem tranquilo pra zaga do nova geração até o momento. Vamos lá. Só esperar pra ver o que acontece. Tome correria, rapaziada. O Everton. Pedido. Tá tentando sair ali. Tava impedido. Adega e Tabacaria, ponto final. Atacado, varejo, cartão, piques e dinheiro. Atendimento no delivery. No telefone 9-69-31-17-34. Roa Sebastião Tomaz da Silva. 104-Gabriela-Jandira. Arroba, adega, ponto final. É Andrezão, tamo junto. Tá passando ao vivo lá, viu, Tato? Tá, tá ao vivo lá, rapaziada. Os carros, rapaziada, sempre fechados lá. Bora, bora. E aqui vem nova geração, rapaziada. Já vem descendo pelo lado direito. Bezão. Ele pegou, ele habilidou, soltou. Gabiru. Pode chuveira pra dentro da área. Trabalhou pelo meio. No ra, vem de pé em pé, rapaziada. Segue 0 a 0. Segundo jogo, primeiro tempo. O couro come. Jogo parado. De novo, carequinha. E lá vem travado, escondou. Soltou lá do outro lado. Dez espaço pro homem. Ele já tentou rabiscar. Já passou, rapaziada, no meio de três ali. Tentou cavar. Falta, carequita. Foi falta? Eu achei falta. Achei que teve uma carga nas costas dele, mas o professor tava bem distante, né? Thiago. Já dominou. Vai ali batendo no meio, rapaziada. Sobrou. Rá. Coloca a bola pelo chão. Ele pode abrir o jogo. É o time do Nova Geração. Deu um tapa. Lá pelo lado direito. Segue 0 a 0. Comecinho do primeiro tempo. Vale vaga pra próxima fase aqui na Copa, família. Bora, bora. Vai tentando sair ali. Beisão de novo. Já rabiscou pra dentro. A bola foi cruzada. Não tinha ninguém. Sobrou. Gabiru. Já colocou a bola no chão. Rabiscou por dentro. Rapaziada, sobrou. Vamos lá. É o time do Nova Geração. Vem de pé em pé. Rá. Ele tá aberto. Tentou passar a bola no bioco. A bola sobrou pra ele. Rapaziada, levou em linha de fundo. Ele pode bater. Cruzado. Bateu. Bem. Bem, o Rá. Era isso aí mesmo. Tem que fazer isso, né? Tem que chutar. Boa. O Rá chegou ali de supetão. Sobrou pra ele. E ele deu direto. Carequitas, o travado sem banco. Só um lá. É. RT Tintas. A maior e melhor casa de títulos da região. Lá você cria sua cor e textura ao seu gosto. RT Tintas. Eles entregam em todo o país, tá? No telefone 98741-6900. RT Tintas é uma loja especializada em cor. São mais de 18 anos de experiência. Confiabilidade. Mais de 15 mil avaliações positivas. Rui Mirim 349 Fátima Jandira. 4618-5787. Avenida Municipal 583 Silveira Barueri. 42018702. Arroba RT Tintas. Sua cor, a gente tem. É isso aí, rapaziada. Fechada aqui no programa. Eu quero ver gol. Vamos lá. E vem o time do Travados. Vai tentar rabiscar ali o camisa 18. O Alephi. A bola não consegue passar. E tome o Rá de novo. Vem trabalhando. Vai invertendo. Bita. Vem de pé em pé. O time do Nova Geração. Bahia. Abriu. Lá pelo outro lado, Gabiru. Ele deu um tapa nela. Não conseguiu muito. E sobra para o time do Travados. Rodando pelo meio. Só esperar para ver o que vai pegar. Esse é monstro, carequinha. Chigu. Chegou ali. Está tentando passar a bola. Não vai para ninguém. Sobrou tranquilo no pé do Roger. Vai tocando a bola. Inverteu lá pelo outro lado. Só passando de pé em pé. Vai ao Lala. Careca. Experiência é monstro aí, né? Os caras vão tocando, vão tocando. Vamos ver se essa experiência vai aguentar essa juventude, né? A correria e jogar os dois teve embaixo desse sol, né? É. Vamos lá. O Duca perdeu a bola. O Rá recuperou. E tome ataque, rapaziada. Já inverteu lá. Dá mais para o Antônio que dá um tapa nela. Sobrou para o Lala. E vai sair no time do Travados. Duca. Bola na frente. Vai tentando colocar o Du ali. Não consegue. A bola vai lá para o Toninho. Carequitas. Chora. Eu vou falar um negócio para você. Fale. A molecada do Nova Geração é toque mais rápido. O Travados mais cadenciado. Já vai tocando a bola na experiência aqui. E eles estão empolgados no Nova Geração, né? É uma briga de titãs aí, né, filhão? Lembrando que o último jogo transmitido dessas duas equipes aí foi um jogão de bola, né? É um belo jogo. Uma boa partida. Olha o Rá. Falta nele. E como faz falta, né, mano? O Edinho, o Biel e o João Dias no time do Travados. Três peças fundamentais aí nesse meio de campo. É... Os caras que fazem a diferença, né? Bora. Já jogou. Aquele lá é o Duca. Tentou ali. A bola sobrou. Rapaziada, o jogo tá parado. Leandrinho, o jogo até esse momento, filho. O time do Geração tá melhor, viu, Tato? O Travados tá muito atrás. Não tá tendo poder de avançar o meio de campo. O time do Nova Geração, não sei se vai manter esse mesmo ritmo, mas tá marcando muito bem o time do Travados, viu? Só esperar pra ver o que acontece, família. Obrigado você aí. Fechado na página do programa Eu Quero Ver Gol. Por enquanto, segue 0x0, vale vaga. Vamos lá. Vai passando por todo mundo. Tentou colocar a bola pro Alif ali, rapaziada. Olha o Toninho contra ele. Vai pe... Opa! Foi falta. Auto Moto Escola Mercosul. Há mais de 25 anos no mercado. Auto Moto Escola Mercosul. É a melhor no segmento, com carros novos e instrutores totalmente capacitados. A Mercosul ainda tem um preço acessível e parcela em 12 vezes sem juros. Avenida Conceição San Martino, 208, centro de Jandira. Telefone é 94002530 ou 4772-8222. É fechado aqui no programa Eu Quero Ver Gol. O Toninho se machucou lá embaixo lá, hein, careca? Se machucou, Futeco? Olha lá, tá caído lá. Se tem jogo parado, eu vou mandar um abraço aqui pro Marcelinho, secretário do meio ambiente, Bruxão Cavanha, embaixador do esporte em Itapevi. Silvio Cabeleneiro, presidente da Câmara Municipal de Jandira. Mandar um abraço pro Igor Soares, prefeito de Itapevi, junto com o vice Teco, fazendo um belíssimo trabalho na cidade de Itapevi. E o nosso doutor Sato aqui da cidade de Jandira, junto com o Pete Vice, fazendo um belíssimo trabalho também em Jandira. As duas cidades evoluindo, viu, Tato? Tá, só crescendo, família. E esse jogo tem como patrocínio Lá América. Adega e Tabacaria, Rua Bonifácio de Abreu. 810 e Rita do Nascimento Duca. 322 em Jandira, Jardim Belmonte. Lá América, Adega e Tabacaria. Conveniência, Tabacaria e... Adega. Adega. Inverteu os fatores. Só pra ver se você tá ligeiro. Vamos lá. O jogo tá parado ali, rapaziada. Vai colocar o time do Nova Geração, que vai vir pra cima. Rá. A bola era pra ele, vai vir pelo meio. Não tem ninguém ali. O Duca sozinho já tirou de cabeça. Vai viajando, Rá. Protegeu. Já vem carregando a bola aqui pelo lado esquerdo, rapaziada. Tentando ali, deu um tapa maroto pelo meio. Thiago. Toca bem a bola também, o Nova Geração, né, careca? Não tá... Ficando de pé em pé, sem pressa de fazer gol. Não tá desesperado, né? Não, na boa. Só na boa. Já vai invertendo. Colocou. Lá pro outro lado. Olha que bolão, rapaziada. O Everton. Ele pegou dominar. É ele contra o Tigú. Vamos só esperar. O Everton pegou, tentou passar ali. Tá mais pro Tigú. E é lateral. Lateral pro gravado. Nada, nada, nada. O desbarcador ele tá. Só bola. Experiência contra a Juventude. A experiência levou a melhor. Lala. Duca. Esse é bom de bola também, cara. Viro. Já olhou, passou o pé. Tocou aqui no meio, no Lala. Pode invertir aqui no Tigú. Preferiu tocar no Antônio, tá? Antônio vai olhar, experiente. Resolveu jogar aqui no Tigú. O Tigú tá com o domínio em dia, não. Mas levou a melhor de novo. Eu achei que foi falta, hein? E lá vem o Lala. Vai pensar. Tocou lá embaixo, no Duca, Tato. Que já errou o passe lateral. Continua, continua. Continua. Só pra fazer uma graça. Bora, rapaziada. Meu time do Travados, Du. A bola pegou, tentou chegar nele ali, não conseguiu. Tá mais pra zaga. Já disputou a bola. O Biro ali também. E ela vai pra lateral. O cara é quita. Será que vai chover, filhão? Lógico que vai. Ah? Lógico que vai. Sim. Exatamente às 14h30. É? É. Não pode, não. Tô falando pra você. Aí é sacanagem. Olha lá o Travados. Vai colocando a bola na frente. Chuveiro lá pra dentro da área. Vai passar Toninho de cabeça. Chegou a zaga. Primeiro, rapaziada. Vai tentar sobrar ali. O Douglas deu aquele chutão maroto. A bola vai pra lateral. Vai se segurando ali. Vamos, vamos, vamos. Não quer colocar a lona aqui já, não, cara? Melhor. Senão ela vai se lascar. O intervalo. É? Será que segura? Segura. Ó o time do Travados. Vem tabelando. Vai sair na cara do gol. Pegou de primeira ali. O Aleph careca. Fez certinho ali. O programa eu quero ver gol. É toda terça-feira, partidas 20h. Rádio Astro FM. 87,5 MHz. Bora, bora, família. O tempo tá fechando aqui, viu? Vou te dizer uma coisa. Se cair tudo isso de água que tá prometendo, lascou. Vamos lá, Toninho. Já colocou. Vem rodando a bola lá pelo outro lado. A bola pega e sai pra lateral. E aí o pessoal tá na live ali. O Daniel, boa tarde, rapaziada. Campo de cima, sem condições de jogo. O grama tá chegando no joelho. Bola não está rolando. Fabiano Zé tá jogando fácil no meio. Bora, geração. Tô aqui. Pessoal, tudo ligado aí na página do programa. Eu quero ver gol. Obrigado. Começou a chover já, eu acho, mano. Daqui a pouco. Vamos só esperar. O que que pega pra você aí, família. Por enquanto, segue zero a zero. Já vai colocando a bola ali e vai tentar naquele toque maroto. E vai rodando lá pelo outro lado. Tapinha nela. Veio o time do Travados. Antônio. Tome lançamento. Soltou a bola aqui pelo lado direito, rapaziada. Será que pega? Olha lá, rapaziada. Sobrou o Tigú. Ele fez o cruzamento, Toninho. Foi nela ali só pra conferir. Mas a bola foi pra fora. E aí escanteio ali, rapaziada. Pro time do Travados. 20 minutos já do primeiro tempo, valendo vaga. Escanteio pro time do Travados. Tá bom? Tá bom. Bora. Já vai chuveirar lá pra dentro. Já colocou, vem o time do Travados. De cabeça passou por todo mundo. Vai sobrar lá embaixo. Tira ali o Vzão. E agora puxa o ataque. Pro time do Nova Geração, rapaziada. Ele é rápido. Já colocou a bola na frente ali. Repetido. Se chega nele lá. Muito rápido. Tocou, tocou errado. Sobrou o Aleph. Vai invertendo. Já colocou aqui pra esse lado. Rodney. Chegou a bola ali. Tá tentando inverter. Tá mais pro time do Nova Geração. Que vai tirar a bola ali. De qualquer maneira. Bola cruzada. Tá de cabeça. Gol. Do Travados. Antônio. Numa bola alçada a área. O Travados abre o placar, Leandrinho. Tato, numa falha. Saída de bola errada do time Geração. O time do Travados. O oportunista. Que lançamento. E que cabeçada, Tato. Que golaço. Antônio tava lá de baixo. Família, família, família. O Travados abre o placar. Bola parada. Pegou. Alzou. Jogou na área. E ele subiu mais que o zagueirão. Colocou a bola na rede. O Travados abre o placar aqui. Cara, é que tá 1 a 0. Que golaço do zagueirão, viu, Leandrinho? É, Tati. Não teve chance, hein? Subiu lá no décimo andar, família. Que golaço. Que golaço foi esse. Bora. Se segura agora. O Nova Geração tá perdendo por 1 a 0. Tava bem na partida. E leva o gol do Travados. O Antônio. 1 a 0 de cabeça. Vamos lá. E já vem descendo. Já jogou. Bezão. Ele vem correndo ali. A bola pega e sai pra lateral. Leandrinho. Oi. O Travados surpreende com esse gol aí. Porque o Nova Geração tava melhor, né? É, surpreende, né? Pegou na saída de bola errada. A Geração vinha melhor. Tomou um gol de cabeça. E vamos ver qual vai ser o poder de reação da Nova Geração, tá? Porque tá melhor ainda na partida. Vamos lá. Já vai correndo. Vai tentando ali, rapaziada. Olha lá. Vem o time do Travados. Coloca a bola lá na frente. Tá mais pra zaga. Tirou ali de qualquer maneira. Vai tentar dar aquele tapa maroto. Não consegue. É lateral. O jogo tá parado. Vem o time do Travados. Vamos lá. Vai ser autorizado. Já colocou. Vai subir a zaga ali. Passou por todo mundo. Duanjeitou de cabeça. Rapaziada. Tá vendo o time do Travados. Colocou. Ela tá viva. Ainda vai bater direto ali. Foi travado na hora certa. E o Rá vem bruscando aqui pra pegar o contra-ataque. Não consegue. Tigú. Pode chuberar. Ele vai encarar a marcação. Rabiscou pra linha de fundo. Rapaziada. Ele pegou. Pediu a falta ali. Não foi nada. Segue. 1x0, Leandrinho. 1x0. E o Travados parece que acordou, hein, Tato? Tá tocando mais agora, né? É. O time de geração aí deu uma cochilada. Anderson. Roda a bola. Lá pro outro lado lá. Rapaziada. Foi muito forte. E tentou colocar o beijão. E a falta nele. Vai tentar dar aquele toquinho maroto ali. Vai sair a bola. Mas o time do Nova Geração precisa vir pra cima aí, Leandrinho. E parece que vai cair uma chuvona aqui, família. Vamos só esperar. Porque o que tá de relâmpago aqui... Tá brincadeira, não. É... Só esperar o jogo acabar e pode chover. Deixa eu ver aqui. Pessoal tá ali. Tá 1x0. E vai vir bola do Nova Geração. O jogo tá parado. O Toninho tá trocando de camisa ali. Vai colocar a camisa nova. Pronto. Já... Ah, ele tá virando a camisa ali. Porque tá... Tá confundindo. É, né? Acertinho. Agora não tem mais confusão. E vai vir bola pra dentro do Bioco. Vamos lá, rapaziada. 25. Vamos lá. É o time do Nova Geração. Chuveiro lá pra dentro da área. Ele vai pegar de cabeça. A bola vai passando por todo mundo. Só vai fazer a cobertura ali. É, mas não precisa fechar agora, não. Deixa eu ir na hora que começar. Nós metemos macho. Só puxa a barraca de novo pro lugar lá. Encosta aqui por causa da fiação. Bora! Já vai cobrando lá, rapaziada. Vai tentando sair o time do Travados. Tá bom. Já deu aquele toque maroto. Passou por todo mundo. O Anderson não conseguiu. Pegar nela. O Bita vai disputando ali. É faltando em cima do Duto. Ele pediu. O professor deu. E segue. 1x0, Leandrinho. 1x0. O Travados melhorou, viu, Tato? Depois do gol. Deu uma melhorada. O time do Nova Geração não caiu de posição. Só esperar, né, papai? Vai colocando ali o Rodney. Tá ali. Indo pra conversar com o professor. E vem bola pra dentro. Na área do time do Nova Geração. Só vê o que ele vai fazer ali, né? Qual que é o que foi? Todo mundo preocupado. O jogo vai rolar. Bora, bora. Soltou. Lá pra dentro do Bionco. A bola vai subindo. Rapaziada, de cabeça. A bola vai sobrar. O time do Travados defende. Toninho! O Rogério sai na cara dele. Leandrinho, que defesa importante essa, moleque. Tato, que bela defesa. Eu achei mérito do goleiro. E o jogador também errou, viu, Tato? E ali, não para. Vem o time do Travados. Roda a bola. Tentou. Vai colocar a bola pelo meio. É pressão do time do Travados. Antônio, a bola passa por ele, rapaziada. Esse daí é o camisa 2. O Gabiru já rodou lá embaixo. Bezão. Rabiscou. Já vem correndo. É o time do Nova Geração, rapaziada. Colocou a bola na frente. Olha que moleque rápido, Leandrinho. Levou na passada. A Nova Geração bateu direto pra fora. O jogo tá corrido, filhão. Que nervosidade. Mas acho que machucou lá, hein, Tato? Pessoal todo nervoso ali. Tá pedindo pra marcar. Porque o camisa 11Bzão tá dando trabalho lá, Leandrinho. Depois desse pique aí, meu irmão. Acho que ele não aguentava mais não, hein. É. Olha lá. Veio o time do Nova Geração. Bahia. A bola pega e sai pra lateral. Olha ele aí, Tato. Vamos lá. Olha ele de novo. Já colocou o Bzão. Já vai rodando a bola, rapaziada. Vai tentando sair. Sobrou dois na marcação. Tiago bateu a bola direto. Tá na mão de dois tempos ali o goleirão Bruno. Vem pro time do Travados. O Chico tá aberto. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele deu aquela segurada, aquela acalmada no jogo. Tem um corpo caído ali, Leandrinho. O jogo tá bom, né, filho? O jogo melhorou. O Travados deu uma melhorada. Tava sendo um jogo no time só. O Travados veio pra cima. Fez um gol ali no erro de saída de bola do Geração. E depois do gol, o Travados melhorou. E o Geração dá aquela caída de posição, Tato. É, só esperar pra ver, rapaziada. O jogo ali, carequitas. O Travados não tava muito bem. O Travados não tava muito bem no começo do primeiro tempo. Mais o Geração no ataque. E ali, o camisa 4 Antônio mete um golaço de cabeça. Subiu mais que todo mundo. Antônio é craque, né? Um bom zagueiro, experiente. Cabeceou certinho. Como manda o figurino. Golaço. Foi golaço mesmo. O jogo tá parado ali. Só esperar pra ver o que acontece. É assim mesmo, né? Agora já é. Não vai nem chover, carequinha. Essa nuvem preta aí, na verdade, é poluição que vem vindo de São Paulo. Do Centrão. Só esperar. Só esperar. E o pessoal da live? Tá poucando. Dá aquele like pra nós lá, Leandrinho. Deixa aquele like maroso. Compartilha, divulga. Se inscreva no canal. Lá no YouTube. Programa Eu Quero Ver Gol. Isso é muito importante pra nós. Ah, não acredito. Bora, Tato. Voltou o jogo. Bora, bora, família. Quero ver você aí fechado na página do programa Eu Quero Ver Gol. E o vento que venta lá, venta cá, carequitas. 1 a 0 pro time do Travados, moleque. 1 a 0 Travados. Time experiente. Agora vai cadenciar o jogo. Esse jogo vai ficar mais parado do que a bola rolando. Vai por mim. Será, carequinha? Oxe, vai por mim, filho. Vamos lá. A bola tá lá embaixo com o Bruno. E nada de a bola rodar. Agora sim. Ele não pode pegar com a mão. Então vai dar aquele bicão pra frente. Já colocou. Tá no meio. Nova geração. Já resgatou. A bola tá tentando tirar ali, rapaziada. Biro de cabeça. A bola pegou. Vai todo mundo ali. A bola fica viajando pra um lado e pro outro. Sem objetividade. O Rodney colocou a bola no chão. Du já tentou dominar. Limpou a marcação. Trabalhou com o Rodney. Vem trabalhando no time do Travados. Rapaziada colocou a paciência. Ele pode virar aqui pelo outro lado. O Tigu tá pedindo sozinho aqui, carequitas. E já tinha sido duas faltas lá no Rodney. Na verdade, agora ele fez a falta, né? Duas faltas no Rodney. Que era pra parar na primeira lá, né? Exatamente. Só esperar. Obrigado você, família. Aí fechado na página do programa Eu Quero Ver Gol. E o careca, o pessoal não tá dando um like aí, carequinha. O pessoal não tá dando um like não, rapaziada. Dá um like pra nós aí. Dá um curtezinho. É de graça. É gratuito. O jogo ali, o juizão tá pedindo pra parar. Vamos só esperar o que ele vai querer da vida. E vem bola pra dentro do bioco. O nova geração, careca, não tá ruim no jogo não. Tá até bem. Eu acho que tá correndo bem. Vamos lá. Já bateu a bola cruzada. Vem o time do Travados de cabeça. Subiu ali, tirou de qualquer maneira. O Rá. Pegou. E a bola tá ali. Vai sair, vai sair, vai sair. 1 a 0 Travados. Por enquanto, Travados tá dando mais um passo aí à Copa Jantira. Jantira, 2024. E tem craque do jogo, carequinha. Tem craque do jogo. Vamos esperar. Já, 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 já. Olha lá. Esse moleque aí, eu vou falar, hein, careca. Esse Bzão aí, hein. Bzão joga bem, né. Tá dando trabalho lá daquele lado lá. Olha lá. Já roubou. Olha o Bzão, rapaziada. Colocou a bola na frente. Tentou cavar ali. O juizão entendeu que não foi nada. Já vai colocando a bola pra lateral. Segue 1 a 0, solta a voz. Delana Moda Feminina. Lá você encontra tudo pra você, mulher. Blusas, calças, camisas e gatas. Tudo com preço bem bacana, viu. Acessível. Funciona de segunda a sábado. Das 10 às 19. Telefoneu 9, 5860-66003. Falar com a Ana. Delana Moda Feminina. Rua Sabiá, 220 Jardim Brinquete, Itapevi. Você falou tão rápido que eu nem achei aqui, cara. Coloquei agora na tela aí, ó. 32 minutos chegando a 33, ô careca. Jogo parado, né. Esse jogo vai ficar mais parado que a bola rolando. O time do Travados é experiente, rapaz. É, né. Olha lá. E vem Travados de novo. Já vai rodando a bola, rapaziada. Lateral. Já choveu lá pra dentro. O Biro, a bola vai passando por todo mundo. Tira a zaga ali. De qualquer maneira, vai pegar. Tem dois ali. Ele pode dar um tapa. A bola vai saindo. E não é nada, não é nada. É escanteio lá, carequinha. Lucas Porto. Salve Tata e Careca. Tamo junto, Lucas Porto. Lateral monstro aí, viu, careca. Joga demais, Lucas Porto. Joga, hein. Olha lá. Já vai dar um tapa. Quero ver o que ele vai fazer, rapaziada. Já vai jogando a bola pra dentro do Biroco. Vai passando por todo mundo. A bola vai pegar. Tirou de qualquer maneira. E o vento, o vento começou aqui, cara. Que é a pressão do time do Travados, moleque. Costa não anda aí, velho, cara. É, né? Vamos lá. É escanteio ali, família. Peraí. Vamos lá. Já vai colocando ali pelo outro lado, rapaziada. Chuveiro vem o time do Travados. Tira a zaga ali. De qualquer maneira. Ele pegou direto e a bola vai lá pra fora. Sai ali o time do Nova Geração. Leandrinho quase, hein, filhão? Quase, quase, hein, Tato. Quase, 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 filhão pra cá. Bora. Olha lá. Vê o time do Nova Geração, rapaziada. Vai bater a bola cruzando. Opa! É penalidade máxima, Leandro. Deu não, Tatinho. Deu não. Ele não deu não? Não, garoto. Não. Deu simulação, velho, mal. Peraí. Deixa eu ver o replay disso aí, Leandrinho. Deixa eu ver aqui. Eu jurei que foi pênalti, papai. Ah, Leandro. Eu não sei não, mas o que que ele deu lá? Vai lá. Já vai jogando lá pra dentro do Bioco. Pega o Durex, cara, aqui, ó. Com o Leandro. Olha ali. Vê o time do Nova Geração. Rá. Já colocou. Vem trabalhando. Inverteu pelo outro lado. É pressão do time do Nova Geração, rapaziada. Já vai colocando de lado. Chuveiro lá pra dentro da área. Tá mais pra zaga. Vai tirar ali. De qualquer maneira. A bola vai passando por todo mundo. Tá mais pra zaga. Já deu aquele bicão maroto. E inverteu. Vai tirando. Vai colocando ali do outro lado. Pode deixar no chão, pô. Pode deixar isso aí no chão. Vai ali o time do Travados se segurando. Ele colocou ali. Tá mais pra zaga. 36 minutos do primeiro tempo. Chegando ao finalzinho aí, Leandrinho. Tá, tá um belíssimo jogo, hein? Belíssimo jogo. Parabéns às equipes aí. O Geração, como seu melhor, mal travados. Quando encontrou o gol, tá. Melhorou. Eu acho que tá terminando o primeiro tempo melhor que o Geração, tá, Tô? É isso. Vamos só esperar pra ver o que acontece. E acabou. Acaba o primeiro tempo, família. E vamos pro segundo tempo. O tempo chuvoso. Mas o futebol não para. O time do Travados vem com o mesmo time. Que ali não tem banco. Tem dois lá. Tá o Rodney lá sentado e mais alguém. É. Entrou o Caio aí também, ó. Bora! Só esperando o apito do Juizão, família. Pra você que tá aí ligadinho na sua casa, na página do programa. Eu quero ver gol. Obrigado pela audiência de vocês. O couro vai comer. É mais um tempo pra definir tudo. Quem é que passa, quem é que vai embora. Bora! Travados tem a saída, Leandro! Está valendo, Tatio! Vamos lá. Já vai saindo. Lá pelo outro lado colocou ali o Du pra correr. Ele já cortou a marcação e veio o time do Travados. Roda a bola pelo meio, rapaziada. Tá tentando ali com camisa 17. O Caio sobre o antigo Du. Vamos ver o que ele vai fazer. Pode chover lá pra dentro da área. A marcação chegou em cima dele. Tentou bater a bola cruzada. Vai sobrar. Tá mais pra zaga ali do Nova Geração. Que vem tocando ela. E tome contra-ataque. A zaga tá postada aqui, ó. Roda a bola. Duca. Já deu um tapinha na marcação. Ela vai escapando aqui pelo outro lado. E vem o time do Travados. Rodou. Toma e bola na frente. Ela vai saindo. Lá embaixo, carequitas. A chuva atrapalha um pouco. Atrapalha bastante nós. E pros times, né? Não, atrapalha nós. Se pra nós já atrapalha, imagina pra esses caras aí, carequinhas. Pra eles tá melhor, aquele campo quente. Agora tá tranquilo pra jogar. É, né? Olha lá. Já vai rodando. Colocou a bola de lado na marcação. Rapaziada, já deu um tapinha nela. Vem o time do Nova Geração. A bola bateu ali, mascada. Só é escanteio. E vai descendo o Rá. Pra cobrar lá embaixo. E só esperar pra ver o resumo da ópera, família. Vai ser autorizado ali. O escanteio pro time do Nova Geração. Vamos lá, família. Vai choverá. Rodou a bola lá pra dentro. Ela vai subindo por todo mundo ali. De cabeça a bola passa por todo mundo. Ninguém encosta nela. Mas tá viva ainda. Vem o time do Nova Geração. Chuveirou. Bateu a bola direta. Ela vai sobrando lá embaixo. Rapaziada, quero ver. Tira ali. Bateu. Ela bateu meio que mascada. Sobrou. Vai subir de cabeça. Olha o goleirão. Disputou a bola ali. Carequinhas em dois tempos. Ele pega. O Bruno saiu ali. Levou vantagem na jogada. Já colocou a bola pra frente. Só tá a zaga aqui. Tome bicão. Vai tentar sair ali. E vem o time do Nova Geração. Vem rodando. Tá esperando. Agora quem é que tá marcando certinho? Travados, né, careca? Recuou, né? Olha lá. Tá impedido. SAP Portões Automáticos. Há anos produzindo qualidade. Eles fabricam e instalam portas de aço comercial. Rua Henrique Sammartino. 198 próximo à delegacia de Jandira. Telefone é 11 98399-9815. É a SAP Portões Automáticos. Eles instalam e automatizam portas de aço comercial. Fechada aqui no programa. Eu quero ver igual a SAP. Vamos lá. Roda a bola. Rodney. Vem carregando. Inverteu. Lá pelo outro lado. Lala. Tá tentando colocar ali. Mas a zaga tá compacta do time do Nova Geração. Já colocou de lado. Tapinha nela. Vai invertendo. Tentando sair a bola pelo meio ali. Não consegue. Chegou, chegou e recuperou. Fábio Queiroz. Transmissão top. João Paulo pra cima deles travados. Marcos Souza. Segura essa chuva aí. Olha o Ducari aqui. Colocou em posição pra fora. Que paulada foi essa do Ducareca. Grande jogada. Ducari é muito experiente. Muito bom. Muito bom atacante, né? Vacilou com ele. Ele mete caixa. E o Marcos Souza daqui na live. Segura essa chuva aí. Scooby, meu parceiro. Dá um salve pros parceiros. Boca. Vulgo Fabiano. Cabeça e o Mistagol. Mistagol foi campeão de novo, hein? Olha lá. Vamos lá. Rá. Vem trazendo o time do Nova Geração, rapaziada. O Vezão. Ele tem posição? Não. Marcaram o impedimento dele lá. Mistura foi campeão de novo, tá? A Mistura é multicampeão, né, mano? Ali é zica demais. Fazer um programa só com ele. Pra ele contar só dos... Olha, vamos lá. Ali tem resenha, careca. Olha. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, carequitas. Vai ser autorizado. Já vai jogando ali, rapaziada. Colocou a bola pra frente. Vem o time do Travados. Vem pegando ali de pé em pé. Tá tentando coisa ali. Eu tô colocando pra vocês aqui, rapaziada. Agora eu vou colocar aqui, ó. A creche do Brotinho. Que vai sair aí. Pra vocês aqui em Jandira. Bora. Já vai tentando sair. Jogo parado de novo. Pessoal indignado com a marcação. E tomou amarelo rala, carequinha. E o craque da partida é o João Dias. Ele tá dizendo aqui, ó. O João Dias é resenha, mano. Pensa no moleque bom de bola. Tá fazendo uma falta danada nesse time do Travados aí. É bom mesmo. O João tem quantos troféus, craque, do jogo, careca? Uns três ou quatro. Deve ser, né? Por aí. Ele e o Bala também tem bastante. Bastante Bala. Coloca um. Vamos lá, vamos lá, carequitas. Tem falta ali embaixo. O Rá não gostou muito da marcação do juiz. Mas não tem o que fazer, não, filhão. Só esperar pra ver o que vai acontecer, rapaziada. O jogo tá parado ali. Leandrinho! Oi! Tá morto aí, filho? Negócio tá frenético, meu irmão. Muita chuva. Tem que ficar se esquivando aqui. Um lado pro outro. Vai ser autorizado. Bora! Vai jogar. Vem o time do Travados. Colocou a bola de lado ali, rapaziada. Tigú. Já vem tocando. Quero ver na marcação em cima dele. Jogou, tá mais pra zaga. É o time do Nova Geração que vem se defendendo. Coloca ali, dá um tapa ali pelo meio. E tá esperando só pra ver quem é que chega nele. E tome três dedos nela. Já jogou lá de novo. Vezão. Ele recuperou a bola, rapaziada. Não deixou a bola sair. Vem o time do Nova Geração. Ele cortou a marcação, carequitas. Pode fazer um golaço. Bateu travado. Sobrou pra ele ainda. Ajeitou. Rá! Vamos ver. Limpou a marcação. Deu um tapa nela, rapaziada. Gabiru. Ele colocou a bola na frente. É o time do Nova Geração. Vem vindo. Tira a zaga. Caio. Pressão ali do Nova Geração. Que bem-vindo pra cima. Tá precisando de um golzinho, né? Se não sair, lascou-se. Pega aí. Quebrou o quê? Vamos lá. Já vai saindo ali. É lateral pro time do Travados, família. Vamos lá. A bola veio aqui na arquibancada aqui, carequitas. Aí lasca com nós. Tá? Aí lasca com nós. Já vai lá. Deu um tapa na marcação. Vai rodando. Lá pelo outro lado. Se segura ali. O time do Nova Geração tá tentando chegar. Mais ali no ataque que tá perdendo. E não tem pra onde correr não, família. Já vai colocando dois ali em cima dele. A bola sai pra lateral. E o pessoal fica bravo aqui com a marcação. Tá? E a chuva tá apertando aí, viu? Vou dizer um negócio pra você. Bola pra frente. Nova Geração. Colocou. Travados. Vem rodando. Tigu. Já colocou a bola no chão. Tá tentando. Tentou colocar o Du mais pra frente ali. Não conseguiu. A marcação é boa. E sobrou a Nova Geração. Jogo parado de novo. Agora faz falta ali. E a chuva tá apertando, família. Só esperando. Vem o time do Nova. Colocou a bola pra dentro da área. Dere espaço, rapaziada. Quero ver. Magrelo. Ele tentou, ajeitou. Gabiru bateu. Bateu pra fora. Programa eu quero ver. Gol, Leandrinho. Toda terça-feira. Rádio S.P. FM. 37,5, Tatio. É isso aí mesmo, rapaziada. A chuvinha aí que chegou. Apertou. Bom que você tá aí na sua casa, no sofazinho, né, família? Só assistindo o jogo da Várzea. Bora, geração. Vini tá dizendo. Já vai colocando ali. Vai invertendo. Bola no chão. Tá tentando sair ali o time do Travados. Esse daí é o Rogério. Olha que tentou jogar um bolão lá, mas tá mais pra zaga. O Cleverson recebe sozinho e vai armando ali pro time do Nova. A geração. Furou. Deu certo. Já colocou a bola no chão. Olha que bolão que ele colocou na frente. Rapaziada. Tira a zaga ali. Sobrou. É o Nova. A geração que vem vindo no ataque. A pressão total bateu de longe. O Magrelo tava na bola, mas não conseguiu chegar muito bem, não. Vamos só esperar. É só esperar. É o resumo, família. O último jogo da rodada. Cadê o pessoal ali? Vai cobrar. Vai ser autorizado bem o time do Travados. Vamos ver se voltou agora? Pronto, família. Aqui acabou a energia. Só acaba a energia, não tem o que fazer. O jogo tá parado. Acabou um pouco a energia aqui, mas voltou. Tamo junto e misturado. Obrigado você que continua na live aí, viu? E a chuva não para aqui, Leandrinho. E aqui também não, irmão. Vamos voltar pra live aí, pessoal. Deu aquela caída na live, carequitas. Mas o pessoal tá firme e forte aí. Aí, ó. Bora lá. Já vai jogando lá pelo outro lado, rapaziada. Colocou dois na marcação em cima dele. Vai rodando de qualquer maneira. Tá tentando passar ali o pé. Ali, carequitas. Vem trabalhando pelo meio. Rodou a bola. É o time do Nova, rapaziada. Colocou. Inverteu. Bezão. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele é liso. Já encarou a marcação. Coloca a bola na frente. Bola ali segurado. Vai levando em trancos e barrancos ali. Pegou. O juiz entendeu que não foi nada. Carequitas, lance normal ali, filho? Lance normal, tá? Tudo tranquilo. Segue lá, pelota. Aí, ó. Voltamos. Bora, família. Família. E aí, carequitas e carequitas, carequitas, segue 1 a 0. Segue 1 a 0. É o Vada, Baruque Lounge. A balada mais badalada e estruturada de Jandira e região. Baruque Lounge tem camarotes amplos e confortáveis. Faça sua reserva. Telefone 93432 4402. Baruque Lounge. Vi expressa Maurício Sebastião Barufo. 200 e Jandira. Arroba Baruque Lounge. Fechada no programa Eu Quero Ver Gol. Tem lá um jogador caído no chão. E aí, a live deu uma caída, família? Porque a luz aqui, ela deu uma piscada. A energia acabou e voltou. E até reiniciar todos os equipamentos, aí você já viu, né? Mas ainda bem que ela só foi e voltou, né, careca? Ela foi e voltou. Rapidinho. É Vapte Vupte. Cabe um processo aí na Eletropaula aí, viu? É ou não é? É isso aí. Pet Repet. A casa de ração mais qualificada para o seu pet. Pet Repet. Você encontra as melhores rações, como Dog Chow, Bresser, Vídeo Trato, Especial Dog Cat, Magnus e muito mais. Rui Mirim 524, 9, 8, 26, 3, 4, 7, 1. Itapé Vio, 9, 7, 4, 17, 3, 8, 7, 3. Delivery na faixa é free. Pet Repet. Aqui você encontra rações de qualidade para o seu pet. Careca, Pet Repet, que vai ter promoção essa semana. Já, já. Sabia que a semana que passou, essa semana, foi o Dia do Gato? Vamos lá, vem o time da nova geração. Já colocou a bola na frente, tá mais pra zaga, já tirou ali. Ó, é penalti! Carequitas, carequitas, eu vi também, moleque. Você viu? Eu vi. O juiz viu, todo mundo viu, Tato. Olha lá, carequinha. Ó, ó. A bola vai no primeiro lance. E na hora que ele vai tirar, ouvi essa pequena tota marota. O que que você achou, carequitas? É pênalti ou não é, moleque? Discutível. Mas o juizão tava em cima, deu o pênalti, tô com ele. Não abro mão. Pênalti para o nova geração. É isso. O time do nova geração pode empatar. Quem é que vai pra cobrança? Eu acho que é o Rá. Vai chamar a responsa lá. Leandrinho, vai pegar fogo essa parada, Leandrinho. Vai botar a lei na fogueira, Tatinho. Olha a bola. Bora. Olha o Rá concentrado, carequitas. Pênalti para o time do nova geração. É o Rá contra o Bruno. Vamos ver quem é que pega. Todo mundo na confusão ali. O juizão tá pegando. Fazendo ali. Tirando o pessoal de dentro da área. E agora, rapaziada. O nova geração pode empatar essa parada. Vai ser autorizado. Rá. Ele correu. Bateu. Gol. Gol. Do nova geração, careca. Rá. Rá. Empata o jogo. Como o Camisa 10 tem que fazer, Tato. Pega a bola, coloca embaixo do braço. Chama a responsabilidade. E coloca no ângulo. No ângulo, grande goleiro Bruno. 1 a 1, Tato. E agora, fuego. Leandrinho, ele não teve medo, papai. Que cobrança de pênalti majestosa, Tato. Mérito do Rá. Jogou no ângulo. Olha no lado, bola do outro. E é gol, Tato. Que cobrança, careca. Magnífica. Muito bem batida pelo atleta Rá. Ela bate na caixa, careca, que entra. E aqui, e aqui. É 1 a 1, família. E bota fogo na torcida do Nova Geração. Filma lá, Leandr. A torcida, Leandr. Vamos lá. Já colocou. Bola na frente, rapaziada. Segue 1 a 1. Jogo eletrizante. Já colocou a bola pra frente ali. Se segura, Tigú. Fez a bola pra dentro da área ali. Vai passar por todo mundo. Tira a zaga, Rodney. A bola tá com ele, rapaziada. Já pitou. Abriu aqui pelo outro lado. É o time do Travados Du. Fez ali o corta-luz. Tira a zaga. Alemão, Baribistrô. Rua José Avelino da Costa, número 1. Na Praça do Rainha. 41424110 ou 946820149. É o Alemão, Baribistrô. Funciona de domingo a domingo. E de quinta a domingo tem música ao vivo, viu? É isso, família. Tamo junto e misturado. Olha o jogo. Vem o time do Travados. Já costurou lá pelo outro lado. Já colocou a bola na frente, rapaziada. O Travados toma o gol de empate no pênalti. E agora toma e bola lá pelo outro lado. Vai tá mais pra zaga. Isola 20 minutos do segundo tempo. Você falou, Isola. Eu lembrei do Isola. Isola Belenleonardi, número 36. É o Wizard. É o Wizard. Rapaziada. O que é o futebol? Vamos lá. É escanteio pro time do Travados. A bola tá chegando ali. Já vai colocando a bola pra dentro ali. Do Bioco vai pegar. Será que é lateral ali, né, careca? É lateral. Vamos lá. Vê o time do Travados. Colocou a bola. Chegou na marcação em cima dele. Leandrinho, vê essa câmera aí, meu filho. Bom. Gol. Do Travados. Do. Do. A bola foi alçada ali, carequitas. O do mete caixa, moleque. Centro avante nato, oportunista. Como diz o Xandão. É queixo no ombro. Cabeçada pra baixo. Dois a um, Travados. E o coro come o bambutoro. Pautora. Live poca, bambu gêmeo. Pautora, tato. É o Travados que dá mais um passo, família. Dois a um. Joga um balde de água fria no time do Nova Geração, carequita. Joga uma chuva inteira agora. Rapaz, que jogo é esse? Dois a um. Dois a um. Dois a um. Leandrinho. Travados na frente, filho. O jogo não para, Tatinho. Vai lá. Já bateu. Bola cruzado. Ela pegou. Foi muito forte. E é isso que eu tenho. E a câmera deu uma piscada na hora ali, na hora do gol do Travados, carequita. Não deu pra pegar o replay. Que jogo bom, hein? Vamos lá. Saiu rápido. Vem o time do Nova. Já vai invertendo aqui pelo esse lado, rapaziada. Colocou a bola pra dentro do bioco. Quero ver quem é que chega na marcação. Sobrou ainda. Vai pegar. Bateu de longe. Programa, eu quero ver gol. É toda terça-feira, a partir das 20 horas. Rode Astro FM, 87,5 MHz. E o convidado de terça-feira é o 2-3. Lá de cotia, né, carequita? Rosimeiro e 4. É, a câmera travou na hora, hein, tá, do gol? Travou, pô. Vamos ser. Na hora que for coisa lá, ela deu uma piscada. Vem de novo. Já vai rodando a bola ali, rapaziada. É o time do Nova Geração. Tome tapa nela. Agora é o seguinte, família. O Nova Geração tem aí 15 minutos pra ir pra cima. Leandrinho. Oi. Mas que segundo gol relâmpago, hein, filho? Deu gol um balde de água feia, time do Geração, hein, Tato? Que vinha com mais presença, com mais presença no ataque. E tomou o segundo gol. Desmotiva o time do Nova Geração, Tato. Bora, bora. 78 pessoas na live e só 39 curtidas. Aí a gente não aguenta, rapaziada. Dá um joinha aí. Dá um joinha. Dá um joinha pra nós. Família, como que tá chegando o áudio aí, Magi? Tá boa? Porque tá muita chuva aqui e descontrola um pouco aqui a situação. Caio, já colocou a bola na frente, rapaziada. Vem trabalhando. Rodney, ele vai tentar dar aquele tapa marido. Foi o que ele fez. A bola voltou pra ele. Vem se defendendo ali. O jogo tá parado. Se o jogo tá parado, eu vou falar da cachaça paulistana. É a melhor cachaça do Brasil e tem o melhor custo-benefício entre qualidade e preço. E não esqueça, produto destinado para maiores de 18 anos. Se beber, não dirije. Aprecie com moderação. Rua Erotíde de Freita. 1-5 com Cidade de Saúde. Itapevi. Arroba a cachaça paulistana. Tá largado na marvada. E o jogo não para. Carequitas vem o time do Nova Geração descendo pelo lado esquerdo. Olha que fita que ele colocou ali. É alta em cima dele. Esse besão, eu vou falar o negócio que você viu, careca. Tá dando dor de cabeça pro time do Travados. E vai de novo lá pra cima dele. Vem o time do Nova. O Rá tá lá pra bater. Só esperar pra ver o que vai acontecer, família. Aqui segue 2x1. Um jogão de bola. Quem será que passa pra próxima fase, hein? Quem será? E as torcidas não param. Vai lá. Autorizado. Rá. Ele bateu. Chuveirou. A bola vai passando. Foi muito forte. A bola vai aqui pra fora. Programa Eu Quero Ver Gol, Leandrinho. Toda terça-feira, Rádio Astral FM, 87,5. E também no YouTube. Programa Eu Quero Ver Gol. Podcast ao vivo. Abraço pra você. Tamo junto, papito. Olha lá. Tome amarelo ali. O Bezão tomou amarelo. E segue. Careca, o jogo tá bom, né? O jogo é excelente, Tato. O jogo pegado. O jogo de mata-mata, né? 24 minutos. Tem tempo pra caramba ainda. Tem tempo pra caramba ainda. Vamos só esperar pra ver o que acontece. Obrigado você aí ligado na página do programa Eu Quero Ver Gol. Você que tá no seu sofá, junto com a família, né, Carequitas? Na sua Smart TV. Vendo aí o clássico da Varze aqui. Copa Jandira 2024. E aí, Carequitas? Um indicado aí pro craque do jogo. Ave Maria. Tá difícil, hein? Mas eu vou de Du. O Du. A bola vai saindo lá pro outro lado. Leandrinho. Oi. Craque do jogo até o momento. Tato. Ô, Rafa. Fala de campo. Ô, Rafa. Vamos dar pro Rafa. Já vai jogando. Olha o Du. Ele já colocou, rapaziada, lá do direito. É o time do Travados. A bola pegou. Chegou rasteirinha. Não tem ninguém do Travados ali no ataque. E vem agora o time do Nova. Já vai tentando passar ali, rapaziada. Recuperou. Coloca a bola na frente. Ele foi travado. Disputou. Sobrou. Caio. Coloca. Vem de dois em dois ali no pé. Em pé, rapaziada. Rogério tentando. Perdeu a bola. E agora vem o time do Nova. A geração já vem pegando. Recuperou o time do Travados. O jogo tá corrido. Vai invertendo. Já colocou lá pelo outro lado. Tentou bater a bola cruzada. Sobrou pra ele. A bola vai saindo. E o Chuberou passou por todo mundo. Rafa, qual o nome do Cato? Cato. Cato. Cato grande. É o Cato. É o Cato. Cato. Vai tentando passar a bola ali. E bora que bora, família. As torcida não para. Vai colocando. Vem dando um tapinha de lado. Tá tentando sair ali, rapaziada. O Anderson. Disputou ali. Levou a vantagem na boa. E tome time de nova geração. Gabiru. Trabalhando. O Anderson. Roda a bola ali. A marcação já chegou em cima dele. É a cirrada. Olha o bolão que ele tentou colocar na frente ali. Passou, tá mais pro goleirão. Pro Bruno. E o Travados. Vai sair a bola lá. Suavinho. 26 minutos. Tem tempo pra caramba ainda, né, careca? Muito tempo. Olha lá. Muito tempo ainda. Tá mais pra zaga ali. Já fez aquele corta-luz. O camisa 6, o Bita. Vamos ver. Tem que sair jogando. Perdeu a bola. Ui, a careca do céu. Gabiru tá aberto. Vem o time do Nova. A bola foi mais pra frente, rapaziada. Já vem descendo aqui. Benzão. Vamos ver o que ele vai fazer por esse outro lado. Já costurou a marcação. Chegou em cima dele. Tomou só na bola. Vem o time do Travados. Roda e vem vindo pelo ataque. Já colocou a bola na frente. Caio. É de pé em pé, rapaziada. Tá tentando levar, passar na marcação. Ali chega a zaga. De qualquer maneira, ele pegou. Olha ali a zaga. Chegou quase, quase que ele passa. Anderson. Tome lançamento. Inverteu. Ele tem posição magrelo. Impedido, impedido, impedido. As torcidas tá loucura ali debaixo da chuva, hein, carequinha. Só esperar pra ver aí. O jogo tá parado. Deixa eu ir aqui no chat aqui, carequita. Vê o que o pessoal tá comentando ali, ó. Já vai colocando a bola pra frente. Vai saindo lá, rapaziada. Inverteu. Lá pelo outro lado. Vai colocando a bola aqui. Vem trabalhando o time do Travados. Vinte e oito minutos. Vai dar um tapa nela. Aperta o time do Nova. Colocou pra frente. Chegou a marcação em cima dele. Ele trabalhou pelo meio. Zé. Só esperar pra ver o que ele vai fazer ali. E a bola voltou até ele. Já colocou ali mais pra frente. Rodney, rapaziada. Tem um espaço. Colocou pra correr. Casa. Vamos ver o que ele vai fazer. Pode encarar a marcação. Foi o que ele fez. Colocou. Já costurou. Vai bater a bola cruzada. Vem o time do Travados. Desviado. É escanteio. O tempo passa, Leandrinho. O tempo boa, Tatinho. E a poupança, Bamerindos. Continua numa boa. E lá vem o Travados, Tatu. Opa lá, viu? Olha, viu? Tem. Cadê, cadê, cadê? Bola lá pra dentro do Bioco. Já rodou. Vai sair. Vem o time do Travados. Rodou, rapaziada, de cabeça. A bola foi fraquinha. A bola foi lá pra fora. Sem muita direção. Obrigado você aí. Fechado na página do programa. Eu quero ver. Gol. Tamo junto e misturado. Pessoal já vai passando a bola ali. Careca. O que que tá faltando pro nova geração aí, papai? Pra chegar o empate. Faltando antecipar mais. Olha lá. E esse moleque é zica, careca. Já colocou a bola na frente. Olha que jogada. Chegou, tá mais pra zaga. E a bola é escanteio. Tatu. Tatu. Fala, Leandro. Como é o nome desse jogador aí? É Bezão. Gol. Bezão. Joga muito. Você tá maluco. Do nova geração. Tá jogando que é uma barbaridade. Volta nova geração tocar mais essa bola perto da área do travado. Olha lá. Bola pra dentro do bioco. Rapaziada. Viajou. Vai de cabeça. Tira a zaga ali. De qualquer maneira ela tá viva ainda. Vai tentar dominar ali. Vai pegar de primeira bola. Pegou. Enganou ele. E agora vem o time dos travados. Vai tentar puxar aqui o contra-ataque, hein? Furou. Olha lá. Olha. Tá mais pra zaga. Chegou e recuperou ali o Cleberson. Pode sair ali com calma. Vai tentar. Foi brincar. E é falta. Não foi nada. Foi nada. Só bola. Tá tentando sair ali, rapaziada. E o jogo não para. Olha lá. Inverteu. É o time do Nova. Já colocou na frente. Vamos ver o que ele vai fazer. Tentou passar ali no chuveirinho. Mas a bola pegou. E não passa por ninguém. Chegou e voltou ali. Tá na mão do lateral. Bita. A bola escapa dele. Olha o Du. Deram espaço pra ele. Vem o time do travados, rapaziada. Vem descendo pelo lado direito. Segue 2x1. 2x1. Vale. Vaga pra próxima fase. Só foi na bola. Tá certinho. Olha ali que inversão. Colocou. Rá. Tem espaço. Ele pode costurar. E tá o Gabiru sozinho. Tentou ali passar o Gabiru. Voltou pro Rá. Tabelou. E vem o time do Nova Geração no ataque. O jogo não para, Leandrinho. O jogo é lá e cá, Tato. Olha ali. Vai tentando passar a bola ali, rapaziada. Chegou o camisa 4. O Antônio. Já tirou de qualquer maneira. E toma e bica pra frente. Só tá a zaga do Nova Geração. Travados recuou muito, né? Todo recuado, Travados, no momento. Nova Geração dando pressão. E tem que chutar o gol, Tato. Olha o bezão. Esse bezão joga demais, hein? Joga. Olha lá. Bola pra dentro da área. Matou a bola no peito. Tira a zaga ali de qualquer maneira. Mas ela tá viva, rapaziada. Vai tá ali. Vai tentar dominar? Vai faltar. Vamos só esperar. Chegamos a 32 minutos, careca. Faltando três. Olha, o Cristiano Melo. Sou o sobrinho do Ra. Eu e meu pai, Ganso, estamos assistindo. Um abraço aí pro Ganso. Tamo junto, Ganso. Ganso, meu lateral monstro. Vamos lá. Já vai jogando. Lá pelo outro lado, rapaziada. Vem o time do Travados colocou. Vem o time do Travados com casa. Já dominou a marcação? Chegou em cima dele? Rodney. Rodney. Tem espaço pra trabalhar. Vai bater direto. Porra. Rodney. Laço, careca. Rodney. Rodney. Assina que é seu, moleque. Um tapa de classe. Que golaço, careca. Joga a luva, Toninho. Joga a luva que esta não deu pra você não, bebê. Rodney é o nome da fera. Que batida consciente. Que categoria. Que chapada, Leandro. Que golaço. Que visão também do Rodney, hein. Viu o goleiro adiantado. Deu uma pancada lá. O Jacuí já dorme, careca. Meu cheová do céu. Puta, que pariu. Que golaço, moleque. Careca. Que caixa foi essa, moleque? Joga a luva, goleirão. Cê tá maluco. Rodney é o nome da fera. Melhor em campo. Eu vou falar um negócio pra você, viu, o... O carequitas. O, esse vai pro TikTok, hein. Vai pro TikTok. Vai pro TikTok. Esse vai. Vai. Ele autorizando ou não autorizando, nós põe assim mesmo. Ele me... Ele me lembrou o Ronaldinho Gaúcho. Falou que ia cruzar e deu no gol. Não, mas esse foi consciente. Não, esse foi consciente. Você tá de brincadeira. Que golaço. Faltando um pro final do jogo. Carequitas, o craque do jogo. Eu acho que dá mais tempo de nada, não. Rodney. Rodney. Leandrinho, o craque do jogo, Leandrinho. Rodney. Não, com um gol desse não tem como. Não, mas ele tava jogando bem, né. Tava, tava bem. Tava, tava bem. Tava bem, mereceu. Tirou o prêmio do Dudu. Malandro. Quanto tempo que eu não vejo um gol assim, viu. Você tá maluco. Consciente, né, olhando. Vamos lá. Tendo firme. Carequitas, carequitas. 3x1. O Travados vai passando pra próxima fase. Ah, tá com os dois pés lá, já tá. Eu acho que não dá mais tempo pro nova geração, não. Eu vou falar pra você que gol de classe, careca. Gol bonito. Gol lindo. Gol lindo. Vamos lá. Já dominou. Benzão. Também joga que é uma barbaridade. Joga demais. Joga demais. Você tá maluco. Parabéns aí ao pessoal. E o comentário, careca. Teve comentário desse gol aí? Vem na live aí. Vamos lá. Vê o time do nova geração. Já colocou. Rá. Inverteu. Trazendo a bola pelo meio. Anderson. Tá de pé em pé ali, rapaziada. Jogou. Rá jogou muito forte. Ele tentou passar a bola ali, não conseguiu. Aqui pra mim não chegou nada. Vê se chegou aí no... Tá tentando passar ali. E se segura agora o time do Travados. E já vai colocando ali. E o pessoal gritando ali. Hã. Bora geração. E aí, rapaziada. O que você tem a dizer aí sobre esse golaço? Do Rodney. Camisa 11. Já, papai. É nóis. Vamos lá. Gabiru. Inverteu. Tentou soltar lá a bola, rapaziada. Ele pegou. A bola vem soprando. Veio o time do nova geração. A bola pegou e foi pra fora. Carequitas. Chegamos ao finalzinho do jogo. Tem espaço pra crescimo aí, careca? Não. Daria dois minutinhos ali forçado ainda. Vamos lá. Se segurou ali. Vai tirar a zaga de qualquer maneira. E agora é contra-ataque, careca. Veio o time do Travados. O Du tá aberto. Já colocou ele ali. Tentou fazer o lançamento ali. Não conseguiu. Não, não, né? Doga essa bola no pé. Espera passar o tempo. Foi precipitado o camisa 17. Caio. Caio. Vai tentar sair ali na marcação. E já deu aquele tapinho, Gabiru. Tentando fazer o lançamento ali. Ele não consegue. A bola não chega até o Rá. Chegou agora ali. E a torcida tá falando aqui, ó. O Zé é craque. O Zé jogou bem também. O Leonardo da Cruz. Ah. Craque do jogo é o Zé. Vamos lá. Já deu aquele tapa maroto. Vem trabalhando ali pelo outro lado. E tá ali, rapaziada. Caio. Colocou a bola pelo meio. Olha o Zé. Olha o Zé. Ele tentando carregar ali, rapaziada. A bola tenta chegar ali. A zaga anteci... Tinha que jogar lá no Du, né? Antecipou na frente dele ali. O Bú tá livre lá na direita. A bola não tá chegando nele. Olha o Rá. Vai tentar passar ali a marcação. Ali sempre chega em cima. Tá bem marcado. Caio. Chegou de ladrão. Leandrinho, finalzinho de jogo. Travados classificado. Ah, tá. Gostei do geração no primeiro tempo. Mas o Travados voltou melhor no segundo tempo. Terminou o primeiro tempo melhor. Solta a bola. Aê. Teve mais presença de campo. E é isso aí, tá. Tá aí o resultado. Olha lá. E vem o time do Travados. Já vai rodando a bola pra dentro. Rapaziada, pegou. Passou a bola pelo Toninho ali. Chegou em dois tempos ali. E a bola vem rodando. Já colocou. Tentou dominar. Rá. Tem espaço. Dominou a bola pelo meio. Vai tentar fazer o lançamento ali. Rapaziada, tentou beijão. Ele ganhou a bola no corpo. Chegou e é falta. E o Cirilo falou aqui, ó. Careca ficou bravo com o comentário do Nando. Calma aí, princesa. Fiquei bravo não, Fico. O Nando é resenha mesmo. A gente é resenha. Você não tá ligado, Maria Joaquina. E o Benzão foi expulso, careca. Foi expulso? Foi porque chutou a bola lá do outro lado. Tá expulso, Tato. Camila 11. Obrigado todo mundo que teve ligado, rapaziada, nesse... Fabiano Queiroz. Uma assistência e um golaço. Melhor em campo, com certeza. É. Então é o Rodney. É o Rodney. Não tem jeito. Se o Fabiano falou, tá falado. Vamos só esperar agora, rapaziada. Já estamos a três minutos já, chegando a quatro de acréscimo. Só esperar pra ver o que acontece. Já vai invertendo aqui por esse outro lado. Vai dar um tapinha na marcação aqui. Não é aqui não, né, cara? Acho que não. Vamos lá. Vai se defender no time do Travados e acaba, carequitas. Dá um grito no Rodney aí, careca, pra mim. Vamos falar com o Rodney. Ô, Rodney! 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 Ô, Rodney!